Terça-feira, 3 de setembro de 2019, estamos começando o Bom Dia Produtor de hoje. E começamos com a imagem da oferta que você confere logo mais às 8h30 da noite aqui pelo canal do Boi, o Mega Leilão Virtual Montana. Na oferta, touros Montana, todos classificados entre os top 1 a 5% de avaliação genética com realização da Central Leilões. Um ótimo e abençoado dia para você que começa essa terça-feira aqui na nossa companhia. Muito bom ter você aí do outro lado da telinha para saber já o que é destaque nesta terça-feira nas notícias do agronegócio. A gente segue até às 8h30 e no programa de hoje nós vamos falar sobre como fecharam os principais produtos do agronegócio brasileiro em agosto na balança comercial brasileira. E você vai ver também. Ministra da Agricultura se reúne com adidos agrícolas do Brasil. E tem muito mais agora para você no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem Fazer brotar mais um novo dia Lenha no fogão Café pra esquentar E a peixarada no quintal Roda pra molhar Tira leite no curral Arreio o cavalo Tem grado pra campear São 7 horas 4 minutos Começando o Bom Dia Produtor de hoje Levando você até Brasília Vamos saber o que é destaque na nossa capital federal nesta terça-feira As informações com Saulo Lopes Bom dia Saulo Olá, bom dia O Ministério da Agricultura autorizou através de portaria publicada no Diário Oficial Que o Brasil importe até dezembro deste ano 750 milhões de litros de etanol Utilizados na mistura com a gasolina Antes a cota era de 600 milhões de litros Esse novo valor 750 milhões de litros Foi acertado entre o Ministério da Agricultura E o Ministério das Relações Exteriores E hoje, às 9 da manhã A ministra da Agricultura, Tereza Cristina Se reúne com adidos agrícolas no Brasil São funcionários de embaixadas de países estrangeiros Que vão apresentar demandas específicas sobre o agronegócio É mais possibilidades para o Brasil exportar ainda mais De Brasília, Saulo Lopes E para você que já pulou cedo em busca de informações de mercado É hora da gente acompanhar a análise da Scott Consultoria Para o mercado do boi gordo Hoje com o médico veterinário Iberville Neto O mês começou com poucas oscilações No mercado típico de segunda-feira Mas onde houve variações, elas foram positivas No Mato Grosso do Sul nós tivemos altas em duas praças E o cenário de oferta restrita de boiadas Tem sido observado de maneira generalizada Hoje as alterações foram poucas Devido ao dia da semana, que tipicamente é de frigoríficos E vendedores tateando o mercado Mas a expectativa e o cenário é de preços firmes Com possibilidade de valorização no curto prazo O início de mês ajuda do lado da demanda Lembrando que nós não temos observado uma demanda forte Ao longo das viradas de mês Mas alguma melhoria acaba ocorrendo E do lado da oferta ela segue restrita Então o cenário para o curto prazo é de preços firmes Com possibilidade de valorização na maior parte das regiões A gente segue falando ainda de cotação do boi gordo Ainda com a apuração da escola de consultoria Vamos dar um giro pelas principais regiões do Brasil Lembrando que são preços para uma boiada comum A vista e livre de fundo rural E a gente começa pela região sudeste Já entrando aí na sua tela os preços mínimos da região sudeste Que na verdade, dando destaque para a região sudeste A gente não teve alterações em relação ao último fechamento Os preços seguem em clima de estabilidade A mesma situação a gente vai ver também na região sul Você está vendo aí no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul Os preços seguem estáveis Não houve alterações por lá Já tratando de centro-oeste Você está vendo aí Goiás e Mato Grosso do Sul Aí sim a gente teve uma leve alta de 50 centavos em Dourados E em Três Lagoas, no interior aqui do Mato Grosso do Sul Ainda falando em centro-oeste Mas com destaque para o Mato Grosso Clima também de estabilidade Não houve alterações por lá E a mesma situação a gente vai ver também no Nordeste Entrando aí na sua tela já Bahia, Alagoas e Maranhão Clima de estabilidade Não houve alterações E o mesmo cenário a gente vê também encerrando o nosso giro pela região norte Clima de estabilidade Não houve alterações nesta região também em relação ao último fechamento Será que teve mudanças em relação à cotação do bezerro, Nelore? Vamos dar uma olhada Lembrando que a apuração também é da Escola de Consultoria Clima de estabilidade Como forma de incentivar o agricultor familiar O importante município do Médio Norte de Mato Grosso, Lucas do Rio Verde Inaugurou um mercado especificamente para que o produtor pudesse escoar a sua produção Quem foi ver de perto essa história e nos traz as informações é o Valdir Pacheco Um espaço amplo e organizado com o objetivo de proporcionar à população do município de Lucas do Rio Verde Distante 330 quilômetros de Cuiabá Um novo local para lazer e compras E para beneficiar as famílias da agricultura familiar Com esta proposta, a prefeitura do município inaugurou o mercado do produtor A solenidade contou com a presença da população luverdense Autoridades, lideranças, empresários e representantes de entidades e instituições Ao todo são 1.842 metros quadrados Contendo 60 boxes como este daqui Onde o agricultor familiar luverdense poderá vender os seus produtos Para o secretário da agricultura municipal, esta obra vai ficar na história do município Os nossos feirantes terão um pouco mais de dignidade Em trabalhar num prédio amplo, moderno, confortável Com vários banheiros higiênicos E principalmente o dinheiro que esses feirantes ganham Aqui, o negócio deles acaba ficando aqui na nossa cidade Eles são todos daqui Então isso aqui é distribuído no nosso próprio comércio Então toda a sociedade ganha com um negócio desse aqui Lucas do Rio Verde já faz muito tempo que tem o seu selo de qualidade Para os produtos aqui, produzidos aqui em Lucas Agora com o SUSAF É um selo do estado do Mato Grosso Que vai permitir os nossos feirantes A agricultura familiar comercializar os seus produtos em todo o estado Isso é muito importante Nós temos que incentivar a agricultura familiar Porque o que eles precisam mesmo é de incentivo Mas também tem condições financeiras De poder ter uma vida digna De poder colocar os seus filhos na faculdade Comprar o seu carro E para isso ele precisa produzir bem Com qualidade Com custo baixo E poder comercializar os seus produtos Ficou muito bom, legal E tá bom trabalhar Muito bom mesmo E agora é só trabalhar, né? Casa nova É melhor pra trabalhar ainda Caprichar mais e não deixar faltar produto, né? Fazer salame E produzir mais Isso aí A gente entrou agora na feira A gente não trabalhava antes na feira Mas é uma oportunidade pra gente expor os nossos produtos, né? Já entra com uma estrutura boa Tudo muito limpo Né? Com a vigilância sanitária Tá tudo certinho Eles deram bastante treinamento pro pessoal Então tá todo mundo preparado pra receber aqui E também a qualidade de agora Que a gente vai ter aqui, né? Do espaço, né? Tanto a descarga Como o fluxo do pessoal aqui pra comprar Ficou muito legal Eu não é muito tempo de feira antes Na barraca, né? Mas tipo Eu faz dois anos Mas eu já peguei chuva bastante, né? Naquela época ali sofreu um pouquinho de baixo, né? Tem colega Tem colega que sofreu bem mais, né? Que tava muito tempo antes Agora nós estamos tranquilos Temos abençoados De Lucas do Rio Verde, Mato Grosso Baldir Pacheco Que legal, né? Parabéns aí a todos os políticos de Lucas do Rio Verde Investindo na agricultura familiar Possibilitando incrementar a produção E geração de emprego Parabéns, muito bacana O Mega Leilão Montana deste ano É virtual E tem três criatórios juntos Vendendo 50 reprodutores jovens Hoje, terça-feira A partir das 8h30 da noite Pelo Canal do Boi GBF Agropecuária Montana JP E Montana MF Reunidas aí Unidas, aliás Pra possibilitar a você Essa grande oportunidade de negócio Acompanhe os detalhes Na reportagem de Daniel de Paula Junte o melhor de cada raça produtora de carne Em sistema de cruzamento industrial a campo Coloque nesse composto tropical melhorado há 25 anos É o que está em 50 touros do Mega Leilão Virtual Montana Que completa 21 anos neste dia 3 de setembro 8h30 da noite Pelo Canal do Boi GBF Agropecuária Montana JP E Montana MF Trazem uma nova safra de reprodutores jovens Com média de 2 anos E com garantias Que vão além da classificação Até top 5% no sumário Vai até os resultados Que têm colhido Usuários dessa máquina produtora de proteína vermelha Até mesmo quem produz essa genética Para compartilhar com o mercado Como a Fazenda da Barra Que quase nos enganou Quando passamos por um lote Que só não recebeu o SEIP Por detalhes do rigor de seleção Imposto pelo programa de avaliação Que no final das contas Valida os números Gerados pelo desempenho de cada indivíduo Aí que entra o rigor da seleção A nota de corte cada vez mais espremida São animais que não receberam o SEIP Aqui na Fazenda da Barra E por isso Viraram animais de descarte Que vão entrando nesta condição A pasto Representam o que exatamente Os touros Montana Que estão no Mega Leilão São capazes de produzir Ano após ano Na cobertura a campo A gente trabalha Uma suplementação na desmama Pós desmama De 0,3% do peso vivo Chega até mais ou menos 20, 19 arrobas A pasto Nessa suplementação E um pouquinho antes De entrar no confinamento A gente dá uma aceleradinha Com 1% do peso vivo E entra no confinamento Mais 90 dias aí Para terminar Nosso objetivo é matar Com 24, 25 arrobas Os animais E olhando para o lote Você pode ver Que é perfeitamente possível E num custo viável Que a pecuária consiga Ser tão competitiva Quanto outras culturas A avaliação É uma garantia Mas eu acho que O trabalho do touro É a certeza Quando a pessoa compra o touro Comprova os resultados Nas suas fazendas Que vê os bezerros nascendo Desmama Percebem que nascem pequenos Que vão desmamar pesados Quer dizer Eles têm um desenvolvimento grande Então muito mais Do que a gente está falando A nossa garantia De dados De avaliação A certeza Quem dá é o touro Trabalhando Todas as filiais do grupo Com esse gado Temos excelentes resultados Principalmente na parte de corte Que é o que todo mundo quer Usando sempre Essa mesma genética Acreditando nela Acreditando na rusticidade Precocidade Habilidade materna E passando isso Na venda de touros Que a gente não vai vender Uma coisa para os outros Que a gente não quer Para nós O nosso melhoramento genético É feito por uma entidade Respeitável A USP De Persununga Por geneticistas De renome internacional E está sempre nos dando Os caminhos a seguir Para acompanhar A evolução genética Que a pecuária exige Na atualidade Isso gera uma pressão De seleção muito forte No rebanho E a certeza De que nós estamos Tirando realmente Animais verdadeiramente Melhoradores Para continuar Esse trabalho De reprodução E de ganho genético Progressivo Ganho representado No fato De os touros Estarem cada vez mais cedo Mais prontos Para cumprir Esse papel De manter Essa renovação Em rebanhos Onde as fêmeas Também começam A produzir mais jovens E por mais tempo Gerando riquezas Como seus irmãos Ou filhos Eles começam A vida reprodutiva Deles mais cedo Que é interessante Para o comprador Porque são touros Que vão trabalhar Como você disse Mesmo há 8, 9 anos Para a gente Que é vendedor de touro Gostaria que eles Durassem menos Para o pessoal retornar Para comprar mais cedo Mas a gente realmente Tem que pensar Em quem está comprando E a gente oferece Essa longevidade E produtividade Nos nossos touros Tem touros Nós aí que começamos A fazer ultrassom De testículo Aos 9 meses de idade Que já são férteis Eles são comercializados Com 24 meses E vão dar andrológico E vão dar fertilidade Durante muito tempo Nas fazendas dos amigos Sempre as gerações Mais novas Têm que ser melhores Que as anteriores Se a gente faz Um trabalho De acasalamento Dirigido Utiliza Semen de touros Provados E as gerações Futuras Tendem a ser melhores E a gente quer Encurtar esse ganho genético Sempre aumentando Os animais mais jovens O número de animais Mais jovens No rebanho Como Montana Recebe o CEIP Essa chancela Do Ministério da Agricultura Em que somente 26% dos melhores Machos São vendidos Como touros Nos dá essa segurança De poder comercializar Um animal Que realmente é melhorador Que está lá na ponta Da curva do melhoramento Essa ponta São os 50 touros À disposição No mega leilão Virtual Montana Deste 3 de setembro A partir de 8h30 da noite Pelo canal do Boi Então para você Que sempre acompanha A nossa programação Aqui tem essa excelente Oportunidade de negócio Hoje às 8h30 da noite Aqui pelo canal do Boi 50 touros No leilão Montana Fique ligado Para não perder oportunidades Eu vou para um rápido Intervalo comercial Já abro também A partir de agora O canal Para a sua participação Aqui através do WhatsApp 99863001 E eu já quero De partida Mandar um grande abraço Para uma pessoa muito especial Que mandou uma mensagem Para a gente Pelas mídias sociais É o nosso amigo Everaldo Nascimento Lá de Itacaré Na Bahia Diz que está sempre ligado Aqui na programação Do Bom Dia Produtor É muito bom ter você Na nossa companhia Viu Everaldo Obrigado pelo carinho Obrigado pela mensagem Que você mandou Para quem não mandou ainda Está liberada a sua participação Participe com a gente São 7 horas e 18 minutos Daqui a pouco eu estou de volta Fica por aí Bom, já estou de volta E está na hora também Da gente acompanhar A análise de mercado O Ministério da Economia Informou ontem Que a balança comercial Registrou um superávit De 3 bilhões 280 milhões De dólares Em agosto De acordo com o governo federal Ao todo As exportações Somaram 18 bilhões 853 milhões De dólares Em agosto E as importações 15 bilhões 669 milhões Para comentar Os dados relativos Ao agronegócio Está com a gente aqui no estúdio O analista de agronegócio João Pedro Coutinho Dias Bom dia, João Bom dia Desses 3 bilhões 280 de superávit Da balança comercial Muitos deles Veio o trabalho de vocês Que criam gado Que criam frango Suíno Soja, milho Então vamos ver as telas Para a gente ver Mostrar o impacto Que está dando Que os produtos agropecuários Representam na exportação brasileira Primeira tela A soja Sempre vai ser O grande produto De exportação Do Brasil Quando a gente olha Os valores da soja Nós estamos falando Num produto Que vai chegar Esse ano Possivelmente A mais de 72 milhões De toneladas De soja exportada Ele foi beneficiado Pela guerra comercial Estados Unidos E China A medida que os chineses Colocaram tarifação Em cima da soja americana Que é o grande concorrente Do Brasil No mercado mundial O que aconteceu Você teve O prêmio Para a soja brasileira Nos portos brasileiros Subiu De 60 pontos Até 135 pontos 135 pontos Nós estamos falando Em quase 4 dólares Por saco 4 dólares por saco Representa um valor Bastante significativo Então isso Isso que acontece Então a soja Foi beneficiada Pela guerra comercial Foi beneficiada Pelo câmbio Ontem o câmbio Bateu 4,18 Nesse momento Você vê Lógico A gente não vai conseguir Atingir os mesmos Patamares do ano passado Que foi um absurdo 83 milhões de toneladas Então com uma safra De 117 Exportando 73 E consumindo 43 42 Aqui no mercado interno Nós vamos chegar Mais ou menos Igual no passado Com o que é reúvo Muito baixo Limpando os armazéns Para a entrada Da próxima safra Ou seja A exportação Está indo muito bem Obrigada Uma próxima tela Vou mostrar Possivelmente Seja milho O milho Você tem A média A acumular Vamos lá A acumular Foi 7.650.000 toneladas É muita coisa Milho Realmente É impressionante O volume De milho Que está sendo exportado Nesses últimos Três meses Basicamente Esse milho Deve estar saindo De Mato Grosso Uma safra Excepcional Qualidade Muito boa Do grão E usando Tanto as hidrovias Usando a BR-163 Para levar Até a Miritituba Ou Porto Velho Ou Maitá Então o milho Aproveita Esses momentos De que tem Uma condição Um pouquinho melhor De logística Porque o milho É muito barato O preço do milho O milho Não vale mais Do que 10 dólares No Porto 10 dólares O saco No Porto Agora você imagina Com os custos Que nós temos De logística Aperta Lá na ponta Que é o produtor Vamos falar um pouquinho Sobre as carnes Já que o tempo É curto Essa sim Eu não consigo entender A questão Da carne suína Era para nós Estar bombando As exportações Já que nós temos Apesar de ter Só apenas nove frigoríficos Habilitados Para exportar Para a China Mas Há uma demanda De carne suína No mundo Em função Dessa compra Desse aumento De compra Significativo Por parte chinesa Mas 2 mil toneladas Por dia Arrefeceram As exportações De carne suína No Brasil Se você comparar Com o mês passado Ou com o ano passado Houve uma redução Muito grande Esperamos Que o governo Chinês Habilite mais plantas Nós temos Apenas nove Plantas habilitadas Para exportar Para a China Pode ser que agora No fim do mês Com essas visitas Do presidente Bolsonaro Com a nossa ministra Brigando lá Possam ter mais plantas Porque nós precisamos Ampliar a exportação 2 mil toneladas Dia é muito pouco Nós exportamos 40 e poucas mil toneladas No mês de agosto É um valor bastante fraco Em relação ao potencial Que nós temos Para exportação A próxima tela Vamos falar sobre Carne bovina Carne bovina Aumentou um pouquinho Em relação ao mês passado Aumentou Um pouco as exportações Então Houve uma compensação Em agosto Em agosto do ano passado Mas mesmo assim 126 mil toneladas 5 mil e 800 por dia Com o mercado interno fraco Como está hoje Aqui no Brasil O consumo de carne bovina O consumo de todas as carnes Mas especialmente a carne bovina Em função da renda Do brasileiro Do endividamento Das famílias Do Brasil Do desemprego Do subemprego Ou seja Para esse público Que vai a 80% Da carne Procedida no Brasil Que está passando Uma situação difícil Em função dos erros Que aconteceram no passado Na economia brasileira Podíamos estar com Um número bem melhor Mas 5 mil e 800 Sob da dia Deu 126 mil toneladas A previsão Do Rabobank Que é um grande banco Estrangeiro Fala-se que o Brasil Pode chegar a mais de 3% Em relação ao ano passado Já que o primeiro Semestre As exportações De carne bovina Foram 20% Maiores Que o primeiro Semestre Do ano passado Vamos lá Mais uma Possivelmente Seja frango Frango Também É uma surpresa Não é positiva É negativa Porque nós estamos Com 13 mil e 800 Se tornados a dia Isso aí Representa uma queda Em relação ao mês passado Uma queda em relação A agosto de 2018 Bom Esse é o panorama O que está Na situação hoje Quando você olha A carne bovina Que grande parte Dos nossos Três espectadores Mexe com pecuária Você vê o seguinte Você vê uma rouba No Brasil Com menos de 38 dólares Não tem nenhum País do mundo Que produz uma rouba Venda uma rouba Que venda uma rouba Por menos de 38 dólares Com câmbio de 4 e 18 Você vê hoje Mesmo assim Você não vê uma reação Na exportação Possivelmente Seja em função Talvez Nós não estávamos ocupando Aquele potencial Todo o que seria O mercado chinês Especialmente O mercado chinês A nossa ministra Agora conseguiu Fechar a cor Da Indonésia Vocês estão brigando No Japão Os Estados Unidos Estão enrolando a gente Há dois anos Para reabrir as importações De carne In natura Ou seja O quadro Das exportações De carne bovina Nós precisamos Ser um pouco mais Proativos Buscar esse mercado Porque O mercado interno Infelizmente A demanda por carne No mercado interno Em função Da situação econômica Brasileira Não é Das melhores Ok João Obrigado pela sua participação Foram nove dias De muitos negócios Inovações tecnológicas Produtos da agricultura familiar Genética E muita gente Conferindo todas as atrações Da maior feira agropecuária Da América Latina A 42ª Expo Inter Se encerrou agora Em domingo Com um crescimento De mais de 17% Em relação A edição passada Vamos acompanhar Mais detalhes Desta participação Do canal do Boi Lá em Esteio Através das informações Da Annelise Nicolodi Crescimento Em volume de negócios Em público E muitos assuntos Relacionados Ao agronegócio Sendo discutidos Assim termina Mais uma edição Da Expo Inter Passando de um total De 2 bilhões E 300 milhões De negócios Feitos no ano passado De volume de negócios Realizado no ano passado De 2 bilhões E 300 milhões De reais Para 2 bilhões 699 milhões 699 milhões 868 mil 739 reais Com 57 centavos Então para ser exato 17% de aumento Sendo nas máquinas Implementos Um aumento Um aumento de 11,43% De 2.284 para 2.546 No artesanato De 1 milhão 277 mil Para 1 milhão 385 mil Foram 8,38% De aumento Na agricultura familiar De 4 milhões De reais Para 4 milhões 540 mil 13,51% Nas negociações De animais De 10 milhões De 10,269 Houve uma redução Para 8,443 mil O que significa 18% de redução Entre outras razões Por conta De não ter havido Leilão Do cavalo crioulo Que Movimenta bastante Desses negócios E queda de sêmen E coberturas Também No segmento automobilístico Que precisa ser ressaltado Também foram cerca De 101 milhões De reais Negociados No ano passado E foram 139 milhões De reais Negociados Neste ano Significa aí Cerca de 20% De aumento Então o volume De negócios Expressivamente maior 17% O que confirma aí As nossas expectativas Positivas Para esta edição Da Expo Inter E mais do que isso Também nos injeta Muito otimismo E confiança Na economia Do Rio Grande do Sul Numa retomada Econômica Importante É um significado Muito grande O que a gente viu Nessa 42ª Expo A gente viu O otimismo A gente viu A realização Do agricultor Que trabalhou Durante um ano Para chegar Até esse momento A gente viu Que essa crise Que essa crise Que nós estamos Passando No Rio Grande do Sul E no Brasil Uma crise financeira Ela está sim Sendo Olhada Pelos nossos Produtores Com um olhar De recuperação Porque esses investimentos Esse aumento De 17 Mais de 17% No faturamento Desde implementos E máquinas agrícolas Aonde essas máquinas Vão ajudar A agregar valor A seu produto Diminuir o custo Da sua produção A gente vê Que a agricultura E o Rio Grande Que nós queremos Essas novas façanhas Estão dando certo Aqui na Expo Inter E na agricultura gaúcha Legal né Hoje tem sempre Grandes realizações Do agronegócio Está lá o canal do Boi Mostrando tudinho Para você Bom e agora Eu vou apresentar Para você Uma tecnologia Que substitui Silagem de milho Outros tipos de volumosos E que tem tido Um resultado muito bacana Em várias partes do país Aliás Não sou nem eu Que vou te apresentar Vou convidar meu amigo O Helder Campos Que vai te apresentar Um produto Para aumentar A absorção De nutrientes Do gado É o Brick Feno Acompanhe Brick Feno Volumoso Como você nunca viu Por ser feito De capim cozido É o único volumoso Que garante Alta digestibilidade E sua compactação Em processo industrial Torna o transporte Muito mais barato Por exemplo Em um truque De Brick Feno Você transporta O equivalente A seis truques De feno comum Ou silagem É fantástico Não é mesmo Outro diferencial Importante É a armazenagem A baixa umidade Do produto final Faz com que ele Não mofe E possa durar Até um ano Basta armazená-lo Em local seco Brick Feno Garantia De coxo limpo Em qualquer época Do ano Palatabilidade Inigualável Amigo pecuarista Consulte condições especiais E saiba mais Em brickfeno.com.br Se você quiser ligar Pegue aí o telefone 34-3281-4860 E se você quiser mandar Um WhatsApp Anote aí o telefone 34-991-88-3001 E também tem um 986-86-3002 Brick Feno O alimento certo Para o seu rebanho É hora de mais Um intervalo comercial Por aqui E aí Já mandou sua mensagem? Não mandou E está chegando agora? Seja muito bem-vindo Está aberto Seu canal de participação Aqui pelo 998-63-1001 E já no próximo bloco É hora do De Olho Na Fazenda Central Senepol Reserva Serão três dias Com vendas A preço fixo E hoje tem venda De receptora Com bizerro ao pé Amanhã Venda de aspirações De doadoras E na quinta Fechando todo Esse pacote De boas oportunidades Tem o Leilão Reserva Tudo com realização Da Central Leilões E daqui a pouco Nós vamos conversar Ao vivo Com o pessoal da Central Que vai trazer mais informações Para vocês Sobre essa oportunidade De negócio Eu volto já 7 horas e 36 minutos Eu já estou de volta E começou ontem E vai até Ah, primeiro Roda a vinheta Para mim diretor Porque está na hora Do De Olho na Fazenda Agora sim Começou ontem Vai até quinta-feira O De Olho na Fazenda Central Senepol Reserva Aqui pelo canal do Boi Com realização Da Central Leilões Serão três dias Com vendas A preço fixo Ontem Teve venda De touros Hoje tem venda De receptora Com bizerro ao pé E amanhã Tem venda De aspirações De doadoras E na quinta Fechando todo esse pacote De boas oportunidades Tem o leilão reserva Nós vamos agora Até Uberlândia Minas Gerais Vou conversar Com a Fernanda Mariano Que tem mais informações Sobre esta oportunidade Fernanda sempre Muito bem acompanhada O pessoal da Central Senepol Diz para mim Fê Que notícias você me traz Em relação ao dia de ontem E o que você já tem Preparado para o dia de hoje Bom dia Bom dia Adriano Bom dia a todos Que acompanham Bom dia produtor De verdade Ontem foi uma noite Excepcional Um dia Muito Muito interessante Muito agradável Aqui em Uberaba Também Uberlândia Perdão E nós estamos Dando continuidade A essa grande realização Central Senepol Que está apresentando Ao mercado O que há de melhor Dentre vários criadores Que são acompanhados Por essa empresa Que está dando Grande passo Grandes evoluções Para a raça Senepol Adriano Então hoje A gente já começa Com uma nova modalidade Ontem à noite Fizemos a apresentação E a comercialização Dos touros Afinal Todo esse material Até o leilão É vendido a preço fixo E agora A gente já tem Uma nova categoria Vamos falar muito bem Disso Nessa oportunidade Agora com os responsáveis Aqui pela Central Senepol Eu estou com a Luísio Fávaro Também com o Vanderlei Zucoloto Eles que conduzem Essa grande empresa Que cuida da raça Senepol A Luísio Ontem à noite Foi uma noite especial E hoje a gente dá continuidade Sem dúvida nenhuma Bom dia Fernanda Bom dia Adriano Bom dia Vanderlei É isso daí Fernanda O mercado reconheceu O trabalho Uberlândia Uberaba Que já tem uma história Na pecuária nacional Principalmente Uberaba Quando a gente fala Das raças zebuínas Né Fernanda Tem expo genética Tem todas essas estruturas As grandes comercializações Da raça zebuína Acontece em Uberaba E paralelo a essa estrutura Fernanda A exposição de Uberlândia O Camaro Está acontecendo O terceiro mega encontro Da raça Senepol É o maior encontro Da raça do mundo Ele acontece todo ano Na exposição de Uberlândia Então o Expo Zebu Está para Uberaba Uberaba está para a Expo Zebu E o Camaro está Para a raça Senepol No mundo E com essa estrutura toda Fernanda Nós fizemos uma programação Para mostrar para os pecuaristas As diversas situações De comercialização Que nós conseguimos Servir para o mercado Da raça Senepol Então ontem nós demos início A comercialização de touro Senepol Todos eles com andrológico positivo Com registro definitivo Da raça E chancelado pela Associação Do Senepol Brasileira Hoje Fernanda Vamos brindar o pecuarista Que quer Tem diversas pessoas Que preferem Que quer comprar um bezerro Senepol Tá E um bezerro Senepol Eu acho nada mais justo Do que levar ele Junto com uma receptora Uma boa receptora Que está com uma Uma habilidade materna Excelente E que ele vai receber Na sua casa Além do bezerro PO Essa receptora Pronta Para ele colocar Um novo embrião Ou colocar Ele levar Um touro junto Para cruzar E fazer o tricross Mesmo porque Todas essas receptoras Que nós vamos disponibilizar Fernanda Que são poucos lotes Elas são oriundas De cruzamento industrial Seja Senepol Com Nelore Ou Angus Com Nelore Então uma habilidade materna Uma carcaça frigorífica Extremamente interessante E segue o bezerro PO Junto ao pé Amanhã nós vamos ofertar Também Fernanda Aspirações de doadoras As principais doadoras Da raça Senepol Que estão dentro Da central Senepol Elas Na maioria das suas vezes É o que fez Esses bezerros Que nós vamos comercializar Elas É o que fazem Esses touros Que nós estamos comercializando E assim O pecuarista tem o direito De levar o embrião Para sua propriedade Em qualquer lugar do Brasil E na quinta-feira sim Nós vamos fazer A ferramenta principal Que é o produto Fernanda Que faz Todas essas estruturas É a doadora Da raça Senepol Todas elas bem estruturadas Todas elas avaliadas Com a central Senepol E na quinta-feira sim É um leilão Isso disputa Por martelo a martelo Né Fernanda E agora não Preço fixo Então com a doadora Você vende Aspirações Você vende Bizerro ao pé De receptora E você produz O touro Senepol Que vem melhorando E vem trazendo Precocidade Para a pecuária nacional É um prazer Estar aqui novamente Vamos dar início A essa jornada De comercialização Lembrando que Ainda temos Touros De qualidade A venda Porque são Touros Que foram escolhidos Dentre 300 animais Nós tiramos 80 melhores Touros Mais adaptados Mais precoce E com mais rusticidade Muito bom dia E vamos acompanhar Essas diversas inserções Acredito que a bateria Vai até 10h30 da noite Aqui né Fernanda E é um prazer Estar aqui novamente Sem dúvida Não é isso mesmo Vanderlei A gente tem aí Uma semana Começamos ontem Mas temos muito A oferecer em qualidade E aí em desenvolvimento Bom dia Fernanda Bom dia a todos E como o Aloysio falou Que o Beraba Está para o Nelore E o Berlândia Está para o Senepol Agora a gente tem que ver As idades também né Aloysio Que o Senepol É uma raça Muito nova E o O que está sendo feito Aqui na exposição Hoje Tem uma Dentro do pavilhão Da central Senepol Nós estamos com 20 pecuaristas Aqui mostrando O trabalho da raça É uma raça Que vem crescendo Vem crescendo Muito bem E esse daqui É o nosso segundo Segundo evento Desse padrão Que seria Uma semana de venda Então nessa semana De venda Nós estamos colocando Os animais Os touros As doadoras Aspiração de doadoras Essas doadoras Se você for querer Comprar uma doadora Dessa Geralmente Você não vai conseguir Fazer essa aquisição Então aí Nós estamos Disponibilizando A aspiração Você vai poder Ficar dono Da doadora Por uma aspiração Por duas aspirações Dessa maneira Nós estamos conseguindo Disseminar Grandes Material Genético Para vários pontos Do Brasil Então agora Na semana que vem Nós estamos fazendo A entrega Dos embriões Feitos Do último evento Que foi do Ednilson De Guajaramirim Ele está Indo Já é o segundo ano Com uma bateria Ele está fazendo Um gado Senepol E ele está começando Com o que? Tem a elite Da raça E como Se a gente for Ficar falando aqui Todas as vantagens Da raça Senepol As vantagens São inúmeras Mas o que Ela está proporcionando Para o pecuarista É uma maior rentabilidade É um lucro Através do que? Do choque sanguíneo Voltando Para a nossa Negociação Que nem hoje Vai continuar Os touros Porque isso daqui É um shopping De vendas Então ontem Nós iniciamos Com a parte De touros Mas hoje Ainda continua Com o touro E nós vamos Colocar junto Hoje teria mais Essas receptoras Essas receptoras Ontem a Fernanda Já deu uma adiantada Na posição Mas isso era Que o cliente Estava com interesse Essa receptora É para quem quiser Levar um animal Que ele vai recriar Na casa dele Da maneira Que ele gostaria De recriar Deixa eu só interromper você Um minuto Canal Eu queria que vocês Fizessem uma alteração No telefone Da nossa mesa operadora Por gentileza Coloque o 3621-8696 18 3621-8696 Nossa mesa operadora Está lá à disposição Toda a equipe central Leilões É disponível Para tirar todas as dúvidas E o telefone No telefone fixo Esse que eu te passei agora 3621-8696 E também No celular 99637-2999 Desculpa Wanderlei E esses animais Que nós estamos ofertando hoje Que está aí no bezerro Com a receptora A mãe seria Uma mãe de aluguel E o bezerro É um bezerro Que já tem o registro Da associação Então Esse daí Vai ser um futuro Torinho Que você vai recriar De que maneira Da maneira como você quiser Recriar esse bezerro Dentro da sua propriedade Se adaptando Ontem a consulta que teve Era do Maranhão Que queria Então É um animal mais fácil De transporte Então Esse daí Todo mundo Que está comprando Esse bezerro Está gostando Porque ele está recriando Da maneira Que ele Que ele quer Wanderlei E é bacana falar Que são animais Todos oriundos De FIV E todos eles Com uma Uma receptora De excelência Quando a gente Procura uma receptora De excelência É o que? Uma extremabilidade materna É uma vacada Que está em plena seca Foi filmada Há 30 dias atrás E está 100% a pasto Vai chegar em qualquer lugar Do Brasil E você vai Recriar ele Por mais Um ou dois meses Com a receptora E aí sim Fazer a desmama E fazer a adaptação E a recria Desse futuro touro Da raça Senepol Olha o que eu estou achando Bacana aqui Fernanda O pessoal já entendeu Que é um shopping Então meu amigo Tiago Lá em Goiânia Um grande amigo Meu Tiago Fabrício Fabrício está lá no Pará Já está parabenizando E está acompanhando Os lotes de touros Que ficaram ontem E ele perguntou Se vai ter fêmea Senepol Junto com a receptora Eu vou te alertar Tiago Nós não comercializamos As fêmeas Antes de fazer Uma avaliação reprodutiva Porque as fêmeas Que saem da mão Da central Senepol Elas todas Já tem um histórico Ou de aspiração Ou pegaram a prenhês Direcionada Naquele exato momento Então eu prefiro Que o pecuarista Que começa Com a central Senepol Ou faz aquisição De uma fêmea Senepol Através dos programas De comercialização Nosso Aqui com o canal Do Boi Central Leilões E a central Senepol Eles levam Uma fêmea Realmente Com eficiência reprodutiva Por isso que nós Não comercializamos Fêmeas Ao pé da receptora Agora os touros Sim, já foram palpados Todos eles Têm estrutura Reprodutiva Desenvolvida Já estão com RGN Carimbado Na paleta É só recriar E utilizar Esse touro Já já Para cobrir Uma vacada E essas novilhas A Luiz está falando A bezerra É uma bezerra Que você ainda Tem que ter Muita prova Então como você falou Não é simplesmente O que a gente Nós vamos colocar No primeiro Nesse leilão Reserva Senepol Na quinta-feira É um material genético Que ele vai acrescentar Na sua propriedade Então vai acrescentar De que maneira Para quem quiser Começar Iniciar na raça Ou para quem Quiser melhorar Ou dar um Um incremento Na genética Que ele está tendo Então são animais Provados Animais que tem Classificação de carcais Carcaça Ultrassonografia De carcaça Toda a parte Reprodutiva Aspiração Então aqui No nosso leilão Nós vamos ter Desde babies Até animais Doadoras Já paridas Provadas Abertas Novilhas abertas Então nós estamos Colocando para o mercado Todo tipo de material Que um pecuarista Gostaria de ter Porque o que a gente Vê aqui Se você vender Só baby Pergunta se não tem Novilha prenha Se vender só Novilha prenha Pergunta se não tem Uma vaca Mais velha Então aqui A central Cenepol Ela está Tentando colocar Todo o material Que você Que todo Pecuarista Iria estar Gostaria de ter A disposição Justamente Esse é o intuito Nós sabemos Da grandiosidade Que o canal Abrange E nós sabemos Cada estrutura Cada pecuarista Tem sua estrutura Própria Cada pecuarista Trabalha de um Formato Então nós estamos Disponibilizando Diversas categorias De valores Na compra Dos touros Levamos agora As receptoras Que são poucas Quem precisa Escolher Corre São apenas Oito Oito Receptoras Com bezerro ao pé Então corre Liga na nossa mesa operadora Os vídeos Estão disponíveis No nosso Canal de comercialização Da central Que é o site Oficial da central Leilões E dá continuidade Também com a venda Dos touros Vamos aproveitar Porque a raça Cenepol O cruzamento industrial Ela te dá lucro Ela te traz Precocidade Uma fácil Adaptação Rusticidade E comercialização Imediata Toro Cenepol Faz cruzamento E faz bezerro bom Esse é o nosso lema Fernando Importante a gente frisar Então nós estamos Concluindo a nossa Participação Mas frisando Sempre que todas Essas informações Vídeos de todos Os lotes Estão lá no portal Central Leilões Como a Luísa Comentou Você consegue lá Todas as informações E nós estamos Aqui no recinto Em Uberlândia Para tirar todas As dúvidas O dia todo Este dia Esta noite Vai ser sensacional Como foi ontem Também Então a ideia É que Tem qualquer dúvida Quer orientações Específicas Do Vanderlei Do Aloysio Equipe Central Leilões É só ligar Na nossa mesa operadora Os telefones Estão sempre à disposição E a gente está por aqui Para tirar todas As dúvidas mesmo Vanderlei Aloysio É isso É frisar agora Logo mais Por volta das 10 horas Estamos juntos de novo No horário do almoço No final do dia Enfim Estamos por aqui Durante a noite E estamos 24 horas Ligado até quinta-feira Que vai ser o nosso Grande leilão É isso daí Muito obrigado pelo prestígio Quem está começando logo cedo Acompanhando este trabalho E já já Tenho certeza Vai começar as comercializações É um prazer estar aqui novamente No Camaro Terceiro mega encontro O maior encontro Da raça Senepol Acontece em Uberlândia Obrigado todos os pecuaristas E os apaixonados com a pecuária Que vem acompanhando Este trabalho nosso Obrigada Luiz E o Vanderlei Adriano Nós voltamos Com você em Campo Grande Desejando um excelente dia a todos E mantendo aqui O convite Para visitar O Portal Central Leilões Conhecer muito mais Dessa oferta Central Senepol Que está imperdível Valeu Fernanda Obrigado Luiz Obrigado também O Vanderlei Lembrando né Fer Que não precisa esperar A participação de vocês Aqui nos programas Para fazer bons negócios O telefone está disponível O tempo inteiro É só ligar e aproveitar Obrigado Um ótimo dia para vocês Bom então fica a dica aí Não precisa Eles vão estar com a gente Durante toda a programação Em todos os principais programas Aqui do Canal do Boi Mas não precisa esperar A participação da Central não Para que você faça bons negócios Aproveite os telefones Entre em contato Tire as suas dúvidas E faça as suas compras Tá? Bom vou para o intervalo comercial Mas deixa eu ver Quem já está participando Com a gente aqui Joga para mim no telão aqui Meu diretor Por favor Vamos ver ó Tem uma foto Que a gente não conseguiu virar aqui Mas é o Azael dos Anjos Que mandou aqui Ontem No finalzinho do programa De ontem Participando aqui Mandando uma foto A galera toda ligada Lá no Bom Dia Produtor Obrigado viu Azael Grande abraço para vocês aí E tem meu amigo Joel Que está ali também Lá de Itabatã Que todos os dias Nos dá honra Da sua participação Aqui no Bom Dia Produtor Daqui a pouco A gente vai te mostrar O que é destaque No site Do canal do Boi Hoje Do Sistema Brasileiro Do Agronegócio E já vou adiantar para você A partir de segunda-feira Tem novidades Aqui no canal do Boi Tá? Tanto na programação Da TV Bem como lá Nas nossas plataformas Digitais Então você fica ligado Tem coisa boa Sendo preparada para vocês De todo o Brasil Que acompanham A nossa programação Aqui Ao longo dessa semana A gente vai te dar Mais alguns spoilerzinhos Sobre o que está vindo por aí E a partir da segunda-feira Você já vai ver Todas as novidades Implantadas Na nossa programação E também Na nossa Plataforma digital De uma maneira geral Tá? Vou para o intervalo comercial No próximo bloco Eu vou te levar Até o estúdio Da Ricardo Nicolau Leilões Lá em Sinop Vamos conferir detalhes Do que é destaque Na agenda da Leiloeira Fique por aí Volto já Bom, nós vamos agora Até Tupaciguara Minas Gerais Vamos conhecer a fazenda Água Azul Que resolveu O problema de peso Do rebanho Usando uma suplementação Alimentar compacta Você já viu informações Aqui trazidas pelo Eder Campos É o Brick Feno Vamos conferir mais detalhes Na reportagem Do Vinícius Souza Em Tupaciguara Visitamos a fazenda Água Azul Fomos conhecer de perto Mais um case De sucesso Do produto A propriedade Enfrentou problemas Com a alimentação Do seu rebanho Aqui na fazenda Água Azul Houve um problema Com intoxicação alimentar Os animais Tiveram um surto De diarreia Foi aí que o Fábio Descobriu o Brick Feno E o produto Logo após Três dias de uso Fez com que Todo esse curso Fosse cortado E os animais Voltassem a ganhar peso Nós entramos Com a dieta total Numa ração E realmente Não adaptou E durante 15 dias Eu não consegui Cortar a diarreia Entoscação E eu Passou os 15 dias Eu tive que entrar Com o Brick Feno É muito comum No confinamento Enfrentar problemas Relacionados A dieta dos animais Hoje o Fábio Usa o Brick Feno Diariamente E os animais Ganham cerca de Dois quilos Ao dia Porque eu estava perdendo Do jeito que eu estava fazendo Eu estava perdendo E aí depois de lá para cá Você vê se a boada Está com 55 dias fechado E vocês estão vendo aí O que ela virou A praticidade No uso do volumoso Facilita no tratamento Dos coxos Misturado a outros produtos A dieta do gado Atinge ótimos resultados Mas será que o Fábio Comprova esses resultados? 100% Brick Feno O alimento certo Para o seu rebanho Bom, você já percebeu Que o mês de setembro Começou de vento em poupa Aqui pé no fundo No acelerador Em relação às boas oportunidades De negócio E agora eu vou te levar Até Sinop No Mato Grosso Vamos bater um papo Com meu amigo Arnaldo Campos Esse sabe das coisas Porque também Lá na lista De bons negócios Da Ricardo Nicolau Leilões Tem muitas boas oportunidades Esperando com você Então você vem comigo Até Sinop Porque tem Leilores São Bento Tem Fazenda Jacamin E tem muitas outras Coisas boas Sempre à disposição De quem está acompanhando Bom dia produtor Por aqui né Arnaldo Bom dia Bom dia Bom dia caro Adriano Bom dia a todos Pois é Tem uma agenda farta De boas oportunidades Aqui durante o mês de setembro Até o final do ano né Nossas férias aqui É depois do dia 18 de dezembro Até lá a gente vai levar Bastante coisa boa Bastante oportunidade de negócios Aos nossos clientes Aos nossos parceiros né Queria chamar atenção agora Para essa semana Nós temos Boi em Pauta amanhã Viu Adriano Nós temos o Boi em Pauta amanhã Às 20 horas e 30 minutos Horário de Brasília Com a transmissão pelo canal do Boi Entrevista Seguida de comercialização de animais Está sendo filmado Animais da Boa Esperança Do nosso amigo José Goubert Um gadão Bezerros machos e fêmeas De muita qualidade Para o Boi em Pauta De amanhã Às 20 horas e 30 minutos Horário de Brasília Você fica ligado com a gente Entrevista E logo após Na sequência Leilão Depois a gente já No sábado A gente vai para Juara 7 de setembro A gente vai comemorar junto Em Juara O Brasil finalmente Adriano Se libertou Depois de longos anos Na mão da esquerda Então vamos comemorar junto Esse primeiro 7 de setembro Em Juara Com o leilão Do grupo Resende Oferta de reprodutores Nelore P.O. Pode até colocar para mim O lote 1 na tela Para ilustrar um pouquinho Aqui a nossa fala Já pode trazer o lote 1 Lá está aí o lote 1 Essa é a bitola Da Torama Do grupo Resende Serão ofertados em Juara E essa Torama Já está em Juara Viu? O Bruno Lopes Já está por lá Torama já está por lá Esse leilão Será no recinto Da Acrivale Em Juara Com 50 reprodutores Nelore P.O. E 50 reprodutores Nelore Ceipados Com o trabalho Da Delta Gen O grupo Resende Comercializa Mais de 500 reprodutores Por ano Tem um trabalho Muito focado Um trabalho muito forte Em cima de melhoramento Genético E resolveu vir para Juara Trazer essa genética À disposição Dessa região ali Do Vale do Arinos Então esse leilão Sábado 7 de setembro 7 de setembro Em Juara A partir das 14 horas Com a transmissão Do AgroCanal Você é convidado Estar com a gente lá Almoçar com a gente E a tarde Uma bateria De 100 reprodutores Do mais alto Padrão genético Melhoramento genético Lá No grupo Resende É feito há mais de 60 anos Tem uma base genética Muito forte Ali no Pantanal Mato Grossense E traz para Juara Para presentear Os clientes dessa região Ficar mais próximo Da região de Juara Saindo de Juara Meu caro amigo Adriano No dia 13 Na sexta-feira à noite A gente já vem Com a genética Da Fazenda São Bento Pode trazer para mim A genética Da Fazenda São Bento Está localizada Também em Poconé Ali no Pantanal Mato Grossense Essas imagens Estão acontecendo Hoje por lá O Júnior Latanzi Está por lá O Gilberto Nogueira E aí mais Para o final da semana A gente já vai ter Essas imagens também Para mostrar Do grupo São Bento Imagens que mostram O Matorama lá Serão 80 reprodutores Do grupo São Bento Do mais alto padrão Também Queria mandar um abraço Para o nosso companheiro Laércio Laércio que é o titular Do grupo São Bento E o Matorama Para nós é uma honra Muito grande Receber o grupo São Bento Aqui E para fechar A agenda do mês De setembro Aí a gente vem Com o Nelore Jacamin Diretamente da origem Diretamente da fazenda Jacamin Ali próximo A Nova Mutum Um evento já consagrado Um evento que vai Para a sua terceira edição Um evento que vem Com 94 reprodutores Com média De 754 quilos De peso médio Com média De 38.2 De CE E isso não seria Muito a coisa Se a gente Se ela não tivesse Uma média de idade De 22 meses Meu caro Adriano Então assim É um Nelore Extraordinário Um trabalho maravilhoso Feito pela Jacamin Feito pelo Marcos Vilela E esse evento Acontece na origem Lá na fazenda Jacamin Esse ano com novidade Um recinto novo Sendo construído lá Os animais vão estar Ao vivo No leilão Entrando ali no Redondel Passeando ali Pelo Redondel Então assim Um trabalho digno De muito respeito Tem que respeitar Realmente o trabalho Do Marcos E a gente já começa A convidar as pessoas Para estar lá Vai ter uma tenda Muito confortável lá Para receber 600 700 participantes Que podem estar Com a gente lá Nesse dia Anote na sua agenda Então Jacamin É 21 de setembro A partir das 14 horas Também com a transmissão Do Agrocanal Direto da fazenda Jacamin Direto de Nova Motum Adriano Um abraço Muito obrigado Bom dia Segue firme por aí Que nós seguimos firmes Por aqui É isso aí né Já diz o ditado Jacaré parado Vira bolsa de madame Tem que chacoalhar Tem que mexer Toca daí Que a gente toca daqui Ótimo dia para vocês Tá? Grande abraço Bom e na edição Bizerro de Peso De hoje Você vai acompanhar Uma reportagem Do Vinícius Souza Feita no estado Aqui de Mato Grosso do Sul Falando sobre mais Um caso de sucesso No combate e prevenção Da coxidiose Rodou Estamos em Três Lagoas Essa é a terceira cidade mais populosa de Mato Grosso do Sul E a 25ª na lista dos municípios mais dinâmicos do Brasil Uma de suas principais atividades econômicas é a pecuária de corte Por isso fomos até a zona rural de Três Lagoas Conhecer de perto essa história em uma das propriedades do grupo Brux Agropecuária A Fazenda Liberdade Hoje nós concentramos aqui na Fazenda Liberdade o gado PO, o Nelore PO Nós estamos com, aqui são 1.200 hectares e 1.100 cabeças de gado Aqui na Fazenda Liberdade a gente trabalha com as fêmeas, são nossas futuras matrizes E os machos a gente faz touros que distribuem para as demais propriedades Fui junto com a Flávia conhecer a fazenda Os animais aqui são de alto potencial genético Nosso foco aqui é totalmente para o gado PO A gente faz a estação de monta, a gente faz todo o IATF Tem repasse com touros, os touros são nossos mesmos Adquirida em 2016, a Fazenda Liberdade é a propriedade mais nova do grupo E já é considerada uma vitrine de concentração do gado PO Mas o papo por aqui é outro É a coxidiose, um problema que ameaçou tirar o sossego da fazenda Em alguns meses que estavam tendo curso, a gente aplicou E durante a aparição a gente já foi fazendo preventivo também Então nascia e já fazia E esses que a gente fez preventivo, quase nada teve o problema Tipo assim, algum ou outro teve, mas foi uma coisa fraca que resolveu rápido Então não foi difícil resolver com o produto, ajudou muito a gente, sabe? Diminuiu muito, morte mesmo foi uma coisa que a gente diminuiu muito mesmo A gente fez em todas as fazendas de cria do nosso grupo, a gente começou a usar o Bicox Como preventivo, a gente conseguiu reduzir os surtos de diarreia Que a gente vinha sofrendo muito com isso E a gente reduziu também os custos com outros medicamentos Medicamento com tratamento é um custo muito mais alto do que como preventivo Então a gente optou por dar em todos os biseiros que estavam nascendo Durante toda a aparição de todas as fazendas do grupo mesmo E a gente conseguiu diminuir mortalidade, diminuir o índice de diarreia Diminuir o custo com outros medicamentos O manejo foi melhor porque não tem tanto problema na fazenda Então tudo melhorou com o uso do Bicox No meio do ano nós identificamos as dificuldades que o grupo vinha passando Com a diarreia muito persistente Uma diarreia que você tinha que fazer 3 ou 4 manejos para tentar curar ela com antibiótico E muitas vezes a grande maioria tinha grande perda de mortalidade com o biseiro E é onde que nós apresentamos o Bicox Fizemos um trabalho no começo de agosto Nas fazendas de corte do grupo Como também na liberdade que é concentrado o gado PO Nós também fizemos um trabalho E acompanhamos o trabalho para apresentar os resultados Foi extremamente diferenciado em porcentagem de mortalidade Diminuiu lá embaixo A mão de obra, entendeu? Então assim, você ia no campo, laçava 3, 4 vezes o animal por semana Para tentar curar aquela diarreia persistente E você com o Bicox nós conseguimos reduzir isso grande O Bicox auxilia no tratamento e na prevenção da coxidiose Ou o curso negro como é popularmente conhecida Essa doença hoje está presente em praticamente 100% do rebanho bovino brasileiro Por isso é importante que o produtor faça o manejo e a aplicação correta do produto O resultado é uma imagem bonita e de animais protegidos como esse rebanho que a gente vê aqui atrás Hoje a doença não é mais uma preocupação por aqui O tratamento preventivo trouxe de volta a paz e a tranquilidade do dia a dia no campo Mudou 100% de bezerro hoje Você vê uniformidade, entendeu? Porque a diarreia, nós sabemos um bezerro aí de 15, 20 dias, 30 dias Ele que passa por uma dificuldade de 3, 4 dias com a diarreia severa Ele geralmente não acompanha mais o lote Ele fica com um bezerro mais tardio Então você fazendo um modo preventivo, igual nós tratamos Você deixa a parede do bezerro, do intestino sadia É uma conversão 100% sadia que ele vai ter na vida dele A gente antes da aparição, a gente faz um treinamento com o pessoal, com o nosso grupo A gente faz um treinamento em todas as fazendas Para os materneiros, para eles saberem identificar o curso Porque eles identificando o tipo de curso, eles conseguem o tratamento mais adequado E com o Bicoc, isso aí reduziu muito a diarreia Então eles, se tem algum curso, eles conseguem identificar mais fácil Porque não é o lote inteiro com diarreia É um ou outro, então eles conseguem visualizar melhor Bom, lembrando que você pode rever toda essa série Bezerro de Peso Lá no nosso portal sba1.com Eu vou para o intervalo comercial, mas falando em sba1.com Lembro você que está acompanhando a nossa programação aqui pela televisão Que você também pode nos acompanhar ao vivo pelo portal sba1.com Quer dar uma olhadinha? Põe na tela aqui para mim, diretor Você está vendo? A gente acabou, estou eu lá Ao vivo tem um delayzinho, coisa pouca, rapidinho Já já as coisas se ajeitam por aqui Mas você pode acompanhar a nossa programação ao vivo também pelo portal sba1.com Bem como todas as outras informações que a gente tem aqui no nosso portal Para você acompanhar, ficar sempre bem informado sobre o que é destaque no agronegócio Então não perca a oportunidade de conhecer a nossa plataforma digital Também acessando sba1.com E acompanhar a nossa programação por lá Lembrando também, se você vai precisar sair Está acompanhando a gente aqui pela televisão Mas não quer perder as informações que a gente tem para te passar aqui no Bom Dia Produtor Baixe o nosso aplicativo sba1.com Fica tudo aí na palma da sua mão para você nos levar para onde você for Ficando sempre muito bem informado aqui na programação do Canal do Boi Vou para o intervalo lembrando você Que hoje às 8h30 da noite Tem aqui pelo Canal do Boi o Mega Leilão Virtual Montana Com realização da Central Leilões Fica por aí Ainda tem muita coisa boa te esperando Nesta edição do Bom Dia Produtor Eu volto já 8 horas 11 minutos Já estou de volta E o assunto agora é manejo reprodutivo A repórter Kali Rodrigues está com um convidado Um doutor no assunto Para falar sobre esse manejo reprodutivo Estamos recebendo aqui em nosso estúdio Doutor Heitor Romero Júnior Que vai trazer todas as informações que você precisa saber desse assunto Você achou que era eu né Errado meu amigo Onde tem coronel, soldado raso, só bate continência Não é isso mesmo Kali? Bom dia a você, bom dia doutor Heitor Oi Adriano, bom dia a você, bom dia a todos É sim Olha só Adriano, uma informação importante O Brasil tem cerca de 212 milhões de bovinos E aí saber administrar todo esse rebanho É fator importante, saber diagnosticar E é por isso que a gente está então com o Heitor Romero Júnior Que como você disse né É doutor em medicina veterinária É professor também da Universidade OCDB Uma universidade muito importante aqui de Campo Grande Mato Grosso do Sul E a gente está recebendo ele hoje aqui Para conversar um pouco com a gente Bom dia Heitor, muito obrigada pela sua participação Bom dia Carly, bom dia telespectadores Prazer em estar aqui Vamos conversar, tentar colaborar no que a gente puder aí Sanar as dúvidas né Heitor Como que é esse diagnóstico? Qual a importância então de saber diagnosticar Os sistemas reprodutivos dos bovinos? É, eu acho que assim Quando a gente fala de diagnóstico Normalmente a gente remete isso a tentar descobrir uma doença Não é? É E aí a gente faz essa transposição de pensamentos E a gente vai entender que Diagnóstico de sistema de produção Ou diagnóstico de propriedade rural A gente vai entender como que essa propriedade trabalha Como que esse sistema de produção Ele está desenhado Como que ele está arranjado E vamos entender e propor medidas de melhoria Desse sistema de produção Porque nessa infinidade de bovinos Que a gente tem no Brasil E a gente vê os dados Nós vamos representar muito para o mundo Em termos de produção de alimento Tanto de grãos quanto de carne E todas as formas de carne Então especialmente falando de pecuária de corte Entender como que esses modelos de produção Tem trabalhado E como mais eles podem melhorar A partir de gestões adequadas Eu acho que esse é um grande momento Para a gente discutir esse tipo de assunto Então resumindo tem tudo a ver com a gestão do negócio A gestão ali na propriedade Da porteira para dentro Exatamente Exatamente A gente tem conhecimento de que Muito do que a gente pode ganhar de dinheiro No nosso mercado A gente não consegue influenciar Nos preços de compra A não ser por algumas barganhas A gente consegue influenciar muito pouco No preço de venda dos nossos produtos A gente basicamente tem um mercado spot Mercado pontual São poucos ainda As alianças mercadológicas Com os frigoríficos Com a indústria da carne Então a gente tem muito Muito, muito, muito Da eficiência interna Do que você chamou Bem falado Da porteira para dentro Então o que a gente puder melhorar Da porteira para dentro A gente ganha muito eficiência Heitor, e esse tema que você está falando Vai estar presente no Repronutri Que é um simpósio que fala de produção Reprodução, nutrição Que é um evento internacional, né? Exato Está chegando aí Muito bom lembrar disso O Repronutri está esse ano Na sua quarta edição Nós temos palestrantes internacionais E o diagnóstico dos modelos de produção O diagnóstico de propriedade rural Ele é parte Ele abre o congresso Ele abre o nosso simpósio Então a gente tem Dois dias do evento principal Que seria no dia 26, 27 E aí num evento que antecede Que é o dia 25 Então é esse tema Abre com o pré-congresso Que a gente chama, né? Assim que a gente denomina Exatamente falando disso Que será um minicurso, né? Exato, exatamente Exatamente E quem participa do Repronutri? Quem pode participar? Olha, todo mundo ligado ao agro Pode participar Ou deveria participar, não é? Então assim É acadêmico É técnico É produtor rural A gente tem os nossos apoiadores Os patrocinadores Então essas empresas Podem e devem convidar Os seus parceiros Os seus clientes Tragam funcionários de fazenda Os capatazes Os gerentes de campo É excelente que essas pessoas Possam ouvir tudo isso O simpósio Ele é desenhado Numa linguagem Para o produtor rural O simpósio trata De pesquisa aplicada Ao campo Então a gente não vai lá Falar de detalhes Da molécula Essa coisa muito acadêmica Aquilo que a gente Acaba não entendendo Muito científico Não, não A abordagem não é Extremamente científica A linguagem Ela é posta Como uma tecnologia A ser aplicada Muito obrigada Então, Heitor Pela sua participação Hoje aqui A gente se encontra Lá no Repronutri, tá? Muito bom Prazer Esperamos todos lá Ok, então Adriano Com essas informações Eu devolvo o sinal Pra você Bom dia a todos Ok, bom dia Carly Bom dia também A Heitor A gente está sempre ligado Aqui Vamos estar trazendo Pra você Todas as informações Também sobre o Repronutri Bom, te convido agora Pra conhecer As soluções Que a CSJ Equipamentos Para a fábrica de ração Trem Pra você Pecuarista Que está ligado Aqui na nossa programação A CSJ Empresa reconhecida No mercado de equipamentos Para a fábrica de ração Desde 1997 Agora está com uma novidade A mini fábrica CSJ 1000 Um equipamento compacto Digital E robusto Produzida com chapas De aço carbono Que garantem maior durabilidade Sem reparos Utiliza pouco mais De 2 metros quadrados E tem painel elétrico integrado Pronta pra ligar na energia E produzir 1 tonelada de ração por hora Isso mesmo 1 tonelada de ração por hora Além disso A mini 1000 Tem entrada de alimentação ergonômica Que torna o trabalho Mais simples E mais ágil E vem pronta Para integrar Uma balança digital Olha Sem dúvida O melhor custo-benefício Do mercado A CSJ 1000 É completa Alimentação ergonômica Moega Moinho Misturador E em saque Tudo em um único equipamento Produtor rural Aproveite a promoção de lançamento E economize até 35% Produzindo a sua própria ração Retorno garantido Ligue agora Financiamento direto da fábrica Em 12 parcelas Sem burocracia Olha e atenção Esta promoção De lançamento É por tempo limitado Mini 1000 Da CSJ Compacta Completa E robusta Uma tonelada por hora Com o melhor custo-benefício Do mercado Aproveite esta oportunidade Ligue agora 6436224040 Ou acesse www.csj.ind.br CSJ A melhor máquina De ração Do mercado Olha de mais uma paradinha Por aqui Lembrando que no próximo bloco Nós vamos saber já Quais são os destaques Vamos até a Bolsa Brasileira De Mercadorias Saber quais são as primeiras Movimentações E os destaques Do mercado financeiro Nesta terça-feira Fica por aí O Cala do Boi Transmite hoje A partir das 8h30 da noite O Mega Leilão Virtual Montana Serão ofertados Touros com classificação Entre top 1 A 5% De avaliação genética Mas quem tem mais informações E vai nos falar agora Sobre este leilão Ao vivo Direto do estúdio Da Central Leilões É o Gustavo D'Ângelo Bom dia Gustavo O que você destaca Para a gente Que já está tudo pronto Para esse produtor aqui Que acompanha a programação Do Bom Dia Posso aproveitar Bons negócios Em relação a Montana Oi Adriano Bom dia para você E para todo mundo Que nos acompanha Aqui pelo Bom Dia Produtor Tudo pronto Então hoje Às 8h30 da noite Você terá a oportunidade De adquirir Excelentes animais Da raça Montana Essa raça aí Que vem fazendo a diferença Realmente na produção De carne Né O Adriano Agora Para comemorar então Os 25 anos Do programa Que completa aí Nesse ano de 2019 Nada melhor Do que destacar Então os avanços Genéticos Desse programa Na busca de animais Cada vez mais eficientes Aí No campo Né E como parte Dessa comemoração Nós teremos então O tradicional Mega leilão virtual Montana Que acontece hoje Como você bem disse Mas para falar um pouco Mais sobre essa oferta Nós estamos recebendo Aqui nos estúdios Da Central Leilões Em Araçatuba No interior de São Paulo A gerente do programa Montana Que é a Gabriela Giacomini Gabi Bom dia Para você Seja bem-vinda Chegou o grande dia Né Chegou sim Bom dia Gustavo Bom dia Bom dia Adriano E aos amigos Do SBA Muito obrigada Pela oportunidade É Hoje é o grande dia Do mega leilão Né Para nós É uma data Sempre comemorativa Porque a oportunidade De nós oferecermos Os melhores touros Dos três vendedores Né Então O que esses criadores Produziram de melhor Da safra 2017 Vai estar em oferta Hoje aqui no canal do Boi É E bacana que essa edição Comemora os 25 anos Jubileu de prata Do programa Né O que você tem a destacar Sobre a evolução Desse programa E até mesmo Dos animais Né Que são produzidos Olha Gustavo Mudou bastante Né Como que a gente Consegue qualidade Como que a gente Consegue Avanços Com a seleção Né Os touros Que estão hoje Aí na tela Por exemplo Esse animal Né Ele é a prova De que a seleção genética Funciona Né Que a gente começou Lá atrás Fazendo os cruzamentos Aprendendo a cruzar Né Aprendendo a fazer A avaliação genética De raças compostas E hoje a gente tem Animais como esses Aí Que tem uma carcaça Muito desejável Né Que tem carne de qualidade Que com certeza Vai colocar marmoreio Vai colocar gordura Na carcaça Peças de um tamanho Interessante Para o frigorífico Né E o bom É que cada vez mais O mercado Está enxergando isso Né Gabi Está sim Hoje em dia A gente tem uma procura Pelo Montana Muito grande Né A gente sempre fala Que o nosso melhor Propaganda É o touro Porque quem compra Um touro Montana Com certeza Volta para comprar O segundo Se ele vence O medo do novo Né O medo De não entender O que é uma raça Composta Ele volta Para comprar Porque o resultado Que ele vai ver Tanto nos bezerros Como nas nuvilhas Né Nas fêmeas Que ele pode reter No rebanho É Muda tudo Então ele com certeza Volta E olha que touro Espetacular Aí que está na sua tela Vai estar à sua disposição Então hoje A partir das oito e meia da noite No horário de Brasília Aqui pelo Canal do Boi Vamos falar um pouco então Sobre o mega leilão Como que Como que está Como que está composta A oferta desse mega leilão Quantos animais serão ofertados Gabi Serão 54 touros Todos do top 1 a 3% Quem está acostumado A falar em DECA Top 1% É muito menos que DECA 1 O DECA 1 seria o top 10% E aqui a gente está falando De Seria DECA 01 A DECA 03 Para falar em DECA Ou top 1% Ou a 3% Então quer dizer Que a pressão genética Sobre esses animais É muito forte No top 1% Só nasce um em cada 100 Desse tipo Então A gente tem certeza Do que a gente está oferecendo Só animais Da ponta do rebanho Nesse leilão Todos com o SEIP Todos com o SEIP Que é o nosso certificado De qualidade Que é emitido Pelo Ministério da Agricultura Que garante Que a gente só vende Os melhores animais Mas no caso do montano Top 26,5% De cada safra E nesse mega leilão Gustavo A gente está oferecendo Um touro Que foi pré-selecionado Para o teste de progene Que é o touro De índice mais alto Do mega leilão É esse touro Que está na tela aí O nome dele é Mito Ele É um touro Que é um dos melhores Da safra inteira Então ele foi separado Para participar do mega leilão Para atender Os amigos Que participam Com um dos nossos Melhores touros E também Mais uma promoção Devido aos 25 anos Quem comprar um touro No mega leilão Leva de presente 20 doses De semen de touros provados Olha só Grande oportunidade É Então Quem comprar Por exemplo 10 touros Leva 200 doses Então é uma oportunidade De testar o montano Também na IATF Pagamento Frete facilitado Frete facilitado Pagamento em 30 parcelas São 5 duplas E 20 20 simples Então 30 parcelas E o frete Nós temos os pontos De entrega Nas fazendas vendedoras Que estão em Aporé, Goiás Três lagoas No Mato Grosso do Sul Itu e Otaba, Minas Gerais Também tem um ponto Em Cuiabá No Mato Grosso E não deixe de falar Com a gente A gente vai Não vai perder negócio Por causa do frete Então Entre em contato Conversa aqui com a gente Com o pessoal da Central Leilões Que com certeza A gente vai conseguir Fazer um negócio Para entregar o animal Bem pertinho de você Muito bem Gabriela Gecomini Obrigado pela participação Muito obrigada Eu que agradeço Conto com a audiência De todos logo mais Às 8h30 da noite Aqui no canal do Boi É isso então Adriano Passamos o recado Se você quiser mais informações Então sobre o Mega Leilão Virtual Montana É só acessar o portal Centralleilões.com.br Lá tem o catálogo completo Os vídeos de todos os lotes Também no sba1.com Lá tem todas as informações A equipe da Central Leilões Também está a postos Para te atender Você pode ligar Entrar em contato Conosco aqui Tá bom? Adriano Eu volto com você Aí no estúdio Valeu Gustavo Obrigado Obrigado também A Gabriela Tá? Um ótimo dia Para vocês aí Eu vou só reforçar Isso que o Gustavo Disse agora Se você quiser mais informações Sobre este leilão Que será transmitido hoje Às oito e meia da noite Aqui pelo canal do Boi Você pode acessar O nosso portal Sba1.com Vai lá na aba Agenda de Leilões Tem um cartaz do leilão Lá você clica nesse cartaz Lá tem todas as informações Que você precisa saber E no centralleilões.com.br Também tem lá catálogo Tem bastante informação Também à sua disposição Bom É hora da gente abrir espaço Agora na nossa programação Para uma empresa parceira Aqui do SBA Que é a Germi Pasto Vamos conversar com o Guilherme Beretta Que vai trazer para você Todas as informações Em soluções Em máquinas e pastagens Dessa importante empresa Bom dia Guilherme Bom dia Adriano Bom dia a todos Que nos acompanham aqui Pelo Bom Dia Produtor É com prazer E grande responsabilidade Que eu trago para você As informações Da Germi Pasto Olha a Germi Pasto Que é uma das grandes Produtoras de semente e pastagem Então ainda mais Esse ano Que já existe Uma possibilidade real No mercado De falta de alguns produtos Principalmente De algumas braquiárias A Germi Pasto Asegura o produto Para você Tudo isso Porque nós temos aí Os campos de produção Própria Ou seja Nós colhemos As nossas próprias sementes Nós temos a matéria-prima Em casa E isso facilita Na tomada de decisão E como eu já disse Garantir para você As sementes A entrega das suas sementes A partir do dia 15 de setembro Lembrando que a Germi Pasto Trabalha aí com 17 cultivares Três apresentações Inclusive A semente select Um produto que nós Evoluímos muito Um produto que alia A beleza Com uma boa germinação É o grande carro-chefe No quesito Vendas da Germi Pasto E sem dúvida nenhuma Uma das boas opções Para você levar Para a sua propriedade Também temos As sementes grafitadas A produção vai colocar Para a gente As sementes grafitadas Que é um produto Que nós lançamos recentemente Que traz exatamente também O posicionamento Para você que trabalha Com a integração Lavoura-pecuária Com certeza É um produto Que você vai ter Que ter umas máquinas Apropriadas Máquinas que fazem A distribuição De pequenas quantidades Como é o caso Da VDTEC Para estar fazendo A distribuição Desse produto Também Somos fabricantes Das VDTEC Hoje nós contamos Com quatro modelos VDTEC Multi E A Plus Com 190 litros Máquinas maiores Está aí a VDTEC E também a Multi E A Plus Menores Máquinas com menor capacidade Mas que não deixam De ter as mesmas Condições De distribuição De economia Que apresentam As de 190 litros Por isso meu amigo Não perca tempo Entre em contato Agora mesmo Com a central de vendas Da Germi Pasto Lembrando que nós estamos Aí durante a compra Programada Nós vamos aí Até meados De setembro Ou seja Ainda dá tempo De você fazer Bons negócios Olha quem aproveitou Essa oportunidade Foi o Luciano Casanova Um produtor rural Aqui do Mato Grosso do Sul É claro Fez o pacote Completo A aquisição Das sementes Da VDTEC E sem dúvida nenhuma Cole bons resultados Acompanhe aí Até hoje Eu estou satisfeito Com o serviço Da Germi Pasto Olá, eu sou o Lúcio Casanova Produtor rural No município de Bandeirantes A gente hoje trabalha Com uma pecuária de corte Direcionada para a engorda Utilizamos uma formação De pastagem Com uma variedade Das sementes Da Germi Pasto A variedade Marandu Que ela vem incrustada Uma semente revestida Que vem em uma representação Como direcionada select E atendeu as expectativas A germinação foi muito boa Hoje a formação está com uns 40 dias Já vem em um suporte bom de folhas A fazenda passou por uma transição De sucessão familiar Meu pai antigamente era cliente Germi Pasto E aí como veio nesse novo projeto Da sucessão familiar A gente assumindo a propriedade Viu a necessidade de melhorar Na qualidade de pastagem E com isso nós buscamos a Germi Pasto Como parceiro Fomos muito bem atendidos Atendeu nossas expectativas No atendimento E a nossa maior preocupação Era na qualidade do pasto Na germinação das sementes E hoje a gente pode ver Que teve bons resultados Assim como esperado Foi administrado 10 kg por hectare Nós não fizemos uma área muito grande Inicialmente Foi uma área de 22 hectares Mas somos um cliente satisfeito Germi Pasto Até hoje eu estou satisfeito Com o serviço da Germi Pasto Olha, seja você também Mais um cliente satisfeito Pegando os telefones E ligando agora mesmo Para a equipe nota 10 Operadora 6733896700 E também 0800 647-0050 Aí está o nosso portal O germipasto.com.br Mídias sociais Para você que tem a sua dúvida Quer interagir com a nossa equipe Está aí o Facebook E também o Instagram E aí sim, meu amigo Você que quer acompanhar o nosso trabalho Via vídeos Acesse o YouTube Lá nós temos aí todo o material A sua disposição Adriano, por hoje é isso Um grande abraço É com você Valeu, Guilherme Um ótimo dia Um abraço para você também E sem muita delonga Nós vamos agora Até São Paulo, capital Vamos até a Bolsa Brasileira De Mercadorias Porque eu quero conversar Com a Sara Kirchhoff Porque Sara, ontem O dólar voltou a bater Um patamar preocupante Quase que chegou à máxima Desde o plano real E a Bolsa voltou a cair Quais são as expectativas Para o dia de hoje? Bom dia Pois é, Adriano Bom dia para você Bom dia a todos A valorização da moeda norte-americana Nesse início de mês Foi de 1% O dólar comercial Chegou ao patamar De R$4,18 A máxima Em um ano Ele não fechava nesse valor Desde setembro do ano passado Aquele período antes Das eleições Que também o mercado Estava tenso Mas tenso muito internamente Agora internamente As coisas estão muito mais tranquilas Mas lá fora A guerra comercial A guerra comercial ainda segue pesando E muito no mercado financeiro E ontem inclusive O real foi uma das moedas Com o pior desempenho Na comparação com o dólar Geralmente Apesar do dólar Estar avançando muito O real ainda tem se saído bem Na comparação Com as moedas De outros países emergentes Na Argentina Algumas ações Foram divulgadas Para tentar Controlar um pouco Essa questão cambial Mas aqui no Brasil Então O fechamento do dólar Nesse início de mês Início de semana Foi de R$4,18 Enquanto isso O principal índice Da Bolsa de Valores De São Paulo Registrou um recuo De 0,5% No patamar De 100.625 pontos Ainda assim Acima do patamar Importante Dos 100 mil pontos Lembrando que No fim de semana Estados Unidos Realmente começaram A aplicar As novas taxas De 15% Sobre produtos Chineses Incluindo relógios Incluindo uma série De produtos Enquanto a China Por outro lado Também retalhou Os Estados Unidos Com tarifas adicionais Ao petróleo Norte-americano E ontem Durante a tarde A Bloomberg Internacional Divulgou uma notícia Dizendo que Os dois países As duas maiores Economias do mundo Resistem Em marcar um encontro Para discutir As relações E para tentar Chegar finalmente Ao acordo Isso acabou Deixando o mercado Estressado E por aqui A bolsa Só não caiu mais Porque as ações Da Vale E uma importante Blue Chip Estiveram valorizadas Ao longo da primeira Sessão de setembro Especialmente Por causa Da valorização Do petróleo Lá fora E hoje Na manhã Dessa terça-feira Os índices acionários Na China Fecham mistos Uma boa parte Valorizados Principalmente puxados Pelo setor De tecnologia Também foi divulgada Informação De que Os ativos Com melhor Rentabilidade No mês de agosto Foram A bolsa de valores E também o ouro Olha só que interessante O ouro Ele mostrou um ganho No acumulado do ano De mais de 34% E 18,5% No mês de agosto Enquanto o índice Bovespa Encerrou Respectivamente O ano Com um ganho De mais de 15% Enquanto o agosto Ele teve uma queda Um pouquinho acima De 0,5% 0,67% Mas ainda assim Ativos com melhor Rentabilidade Nesse momento Em destaque No Brasil Então Hoje a gente vai Acompanhar O que acontece No mercado financeiro Ontem teve a divulgação Do relatório Focus Do Banco Central Mostrando uma melhora Na expectativa Para o produto interno Bruto brasileiro O PIB A expectativa Passou de 0,80 Para 0,87% E muito também Em decorrência Daquele PIB Apresentado pelo IBGE Na semana passada Mostrando um crescimento De quase 0,5% No segundo trimestre Desse ano Com uma recuperação Por parte da indústria E depois Na segunda edição Da Agricultura BR Eu trago aí As movimentações Aí sim Do mercado financeiro Que ainda não abriu por aqui Mas que abre logo mais Daqui a meia horinha Trazendo as atualizações E tudo o que acontece No mercado financeiro Com o dólar Com o Bolsa de valores Devolvendo o sinal Para Campo Grande Adriano É com você Valeu Sara Obrigado pela sua participação Tá Bom Então fica aí a dica Logo mais Por volta de meio dia e 10 Meio dia e 15 Logo na abertura Do Agricultura BR A Sara volta Junto com o Fabiano Reis Aí sim Já com tudo operando Para te trazer Todas as informações De dólar e bolsa Nesta terça-feira E eu Fico por aqui Me despeço Deixando um grande abraço Para você Agradeço demais O carinho A companhia Você que mandou A sua mensagem Você que mandou Não deu tempo De eu dizer aqui Desculpa Porque está uma correria Danada aqui Mas amanhã Eu mando um abraço Apertado para você Não deixe de participar Sempre E mais informações Você obtém também Acessando o sba1.com E nos acompanhando Nas nossas mídias sociais Tanto pelo Facebook Bem como pelo Instagram Arroba Canal do Boi 1 Uma ótima terça-feira Para você Até amanhã Tchau, tchau